O que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje é uma nova oportunidade para você ganhar até 3 mil euros dentro de casa com uma tarefa sendo muito simples e melhor de tudo, usando o Google Tradutor para você transcrever conteúdos. Eu estou falando aqui de você ganhar mais de 15 mil reais trabalhando dentro de casa e você não precisa ter nenhuma especialidade, fazer faculdade, nada disso. Agora me diz aí, está pronto para ganhar todo esse dinheiro dentro de casa com uma tarefa simples? Dá um clique então no botão gostei, se inscreve no canal porque aqui toda semana eu publico vários conteúdos sobre estratégias e maneiras de você ganhar dinheiro pela internet. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um top vídeo desse canal. O que eu quero te mostrar é a oportunidade do ano para você começar a ganhar na internet ainda hoje. Até 3 mil euros te ajudaria de alguma forma? Pô, claro que sim, né? Isso é mais de 15 mil reais por mês para você trabalhar dentro de casa aí. Só que antes de eu te mostrar que site é esse, galera, se você é aquela pessoa que quer ir muito além de um simples vídeo, e você quer criar o teu próprio negócio para ganhar dinheiro e mudar de vida com a internet, te convido agora a conhecer o método Fórmula Negócio Online, que é o melhor e mais completo treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero. Para você assistir uma aula gratuita desse método que é o nosso parceiro oficial, é só acessar o site que está aqui na descrição do vídeo e também vou deixar lá embaixo no primeiro comentário para você conhecer. Fechou? Galera, o site que eu estou falando para vocês aqui é esse, ó, HappyScribe. Esse aqui é um site gringo europeu onde você consegue trabalhar com uma espécie de freelance. Um trabalho super simples que você consegue usar o próprio Google Tradutor para te ajudar nessa tarefa e ganhar muita grana. É só você acessar aqui. Eu vou estar deixando também esse site na descrição do vídeo, tá? Como esse aqui é um site gringo, para você ter a versão portuguesa dele, você pode clicar no botão direito do mouse, traduzir para o português aqui. Só que essa opção só é disponível para quem usa o Google Chrome, que é a extensão do Google Chrome. Então você pode baixar para o seu computador ou celular aí, tá? Como que funciona esse site para você ganhar dinheiro? O HappyScribe é uma empresa onde outras empresas vêm aqui dentro contratar serviços, tá? Principalmente transcrição e legendas de conteúdo aqui para vários idiomas, galera. Tem muitas empresas dos Estados Unidos que entram nesse site para contratar freelance, para traduzir um conteúdo para espanhol ou até mesmo para japonês, vários outros idiomas. E aqui você consegue ver embaixo que olha só as empresas que usam muito o Hapscribe. BBC, Aforbes, Spotify, Unitonations, GPA, entre outros. E olha só os idiomas que são suportados aqui dentro. Inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, português de Portugal, português Brasil, italiano, polaco e várias outras línguas. Ou seja, até você aqui do Brasil consegue ganhar em euro utilizando esse site de forma legalizada, fechou? Se você quiser conhecer outras línguas também é só clicar aqui, ó, nessa opção vai aparecer. Aqui um pouco mais embaixo vai te mostrar um pouco mais sobre o que trata esse site. Aqui você pode transcrever conteúdos em texto e até mesmo áudios, tá? Que é o caso do Spotify ali que usa muito esse site para traduzir conteúdo de outros idiomas para publicar dentro da plataforma. Um pouco mais abaixo você consegue ter muitas coisas importantes, até opiniões de clientes que estão utilizando esse site aqui. Bom, mas o importante para você ganhar dinheiro com essa plataforma aqui é o seguinte. Você vem aqui, ó, em Empresa, galera. Você clica aqui, ó, Empregos. Em seguida você vai ser redirecionado para essa nova página onde vai estar falando um pouco mais. Pode ver que está em inglês. Eu vou clicar no botão direito do mouse, vou traduzir para o português. E pronto, traduziu. Trabalhe na Repscribe. Isso aqui é uma foto do pessoal da empresa lá na Europa. E aqui embaixo vai ter mais informações importantes. Para você trabalhar aqui na opção de ser um tradutor de conteúdo, você vem aqui, ó, BeCall Freelance. Você quer ser um tradutor, galera. Então você vai clicar nessa opção. BeCall Freelance na primeira opção, ok? Nessa nova página você pode clicar no botão direito do mouse e traduzir para o português. E aqui está os trabalhos de transcrição em casa. Olha só o que está me dizendo a Repscribe. Aproveite a flexibilidade de trabalhar em casa. Junte-se a uma comunidade global de transcrições de Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Filipinas e muito mais. Só para você ter noção, esse site te paga 90 centos de euro por minuto, tá? O euro é muito valorizado, claro. E aqui transformando esse 90 centos aqui em real, cara, você vai ter mais ou menos aqui 5 reais por minuto que você vai estar ganhando com esse site. Só para você ter noção, o salário mensal médio dessa plataforma é de 450 euro. Quer saber quanto isso dá? Vem no Google e pesquisa assim, ó, euro hoje. E aqui você vai colocar o valor, ó, 450 euro. Dá mais ou menos 2.414 reais trabalhando de casa, sendo um transcritor do conteúdo. Isso aqui é um salário muito maior do que o salário médio aqui do Brasil, né? Claro, para você trabalhar em casa ali no conforto, tudo certo. O salário máximo aqui consegue chegar até 3.000 euros, tá? 3.000 euros, se você vir aqui no Google, você coloca assim, ó. Isso aqui vai te dar atualmente 16.094 reais. Agora me fala aí, 16.000 reais no teu bolso te ajudaria? É claro que sim. Qualquer brasileiro gostaria de ter um salário disso aqui. Esse salário é para você ser apenas um transcritor de conteúdo. Tem muitas profissões renomadas no Brasil que não te pagam isso aqui. E você consegue faturar tudo isso dentro de casa. É ou não é uma maravilha? Claro que sim. Mas lembrando, tá, que o euro pode subir, pode baixar. No momento, o euro está valendo muito bem aqui. Você consegue ver isso. Agora se liga, como que funciona para você ganhar dinheiro aqui? Primeiro, você vai enviar uma aplicação. Você vai se cadastrar nesse site, ó. Envia uma aplicação. Depois, você vai selecionar uma transcrição. E você vai ser pago quinzenalmente. Ou seja, a cada 15 dias você vai ser pago aqui nesse site, tá? Para você, então, criar um cadastro, você clica aqui, ó. Aplicar. E você vai fazer um cadastro aqui. E vai salvar tudo isso que você vai colocar. Porque isso é importante para você ter acesso dentro da plataforma. Você vai colocar aqui o teu primeiro nome. Vai colocar um e-mail. E vai criar uma senha aqui com alguns caracteres especiais, tá? Letra maiúscula, tudo certo. Depois vai concordar aqui com os termos, tudo certo. E vai se inscrever. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Agora, depois que você coloca os dados, você clica aqui, ó. Candidatar-se agora. Você vai selecionar aqui uma opção. Bom, se a gente quer trabalhar aqui do Brasil, a gente vai colocar a opção de português, tá? Por que você vai fazer isso? Porque você pode pegar conteúdo de outros idiomas e traduzir para o português aqui do Brasil. Que é uma coisa super simples que eu já vou te mostrar. Seleciono o português. Agora, aqui nessa nova página, eu posso clicar no botão direito do mouse e traduzir para o português. E tá dizendo assim, ó. Bem-vindo ao processo de inscrição, Arthur Silva. Você deve ter recebido um e-mail com o link para começar. Eu vou no meu e-mail, então. E pronto. Aqui no meu e-mail está, ó. O link que eles me mandaram. O que é que eu faço? Eu clico aqui nesse botão azul. Começar a minha aplicação. E beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu posso traduzir isso aqui para entender como que funciona. Clico no botão direito do mouse e traduzir para o português. E pronto. Tá aqui me dizendo. Bem-vindo ao processo de inscrição do Scribe. O primeiro passo é ler atentamente as nossas diretrizes de transcrição. Legendas para certificar que você integrou todas as regras. E aqui embaixo tem o que precisa, ó. Leia as diretrizes. Pronto. Aqui tá me dizendo, ó. Português, que é o nosso tipo de transcrição de conteúdo, ok? Aqui embaixo eu posso colocar continuar o teste, porque eu tenho que fazer esse teste aqui do lado, ó. O questionário. Depois vai me dar o resultado. Para continuar o teste é só clicar no botão azul. Esse teste aqui é importante para a plataforma entender se você tá apto para resolver essas tarefas para começar a ganhar dinheiro. Tem que fazer esse teste aqui para que você seja aprovado. E é muito importante que você possa também usar o Google Tradutor. Você vem no próprio Google Tradutor e pesquisa assim, ó. Tradutor. E aqui dentro dessa caixa você coloca os textos em inglês e vai traduzir automaticamente para o português aqui. Por exemplo, hello. Traduzir automaticamente para olá. Você pode copiar, colocar tudo certo aqui e vai traduzir para você e você consegue ali fazer todo esse questionário. O que eu te mostrei aqui é uma oportunidade de ouro para você ganhar muito dinheiro dentro de casa, sendo um freelancer e transcritor de conteúdo. Você pode ganhar muito dinheiro através dessa profissão, utilizando esse site aqui como uma ferramenta para ganhar uma renda online. Mas lembrando, se você quer ir muito além desse vídeo, você é aquela pessoa que quer ter o teu próprio negócio, ganhar dinheiro online para mudar de vida com a internet, te convido mesmo a conhecer o método Fórmula Negócio Online, que é o melhor e mais completo treinamento para criação de negócios de sucesso partindo do zero. E além de ser o nosso parceiro oficial, eu me comprometo com a tua inscrição. Quer assistir uma aula gratuita desse método? Acesse o site que está aqui na descrição do vídeo ou lá embaixo no primeiro comentário fixado e te prepara porque você vai se surpreender demais. Agora me fala aí, quero saber quem é você que chegou até esse estágio do vídeo porque a maioria das pessoas vão embora, elas não querem saber de aprender nada novo. Elas querem um milagre, mas isso não acontece para quem não está fazendo nada. Se você é uma pessoa diferenciada que vai ter resultados incríveis, vai lá nos comentários e comenta assim. Renda online. Eu quero que comente esse código para mim. Apenas pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda não vão desistir de ter o seu próprio negócio e são futuros casos de sucesso em construção. Se você é essa pessoa, comenta que eu te respondo e ainda deixo gravado no coração no teu comentário, hein? E lembrando que se inscrevendo no canal, ligando o sino, toda semana você vai receber muitos conteúdos que eu crio de mais tal estratégias para você ganhar dinheiro da internet dentro de casa. Então se inscreve, um abraço forte e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho